Olá pessoal, bem-vindos de volta a nossa aula de banco de dados. Nós estamos falando nessa sequência de videoaulas sobre as funções. Funções são utilizadas para agilizar consultas, automatizar tarefas repetitivas, não bem automatizar, mas simplificar tarefas repetitivas que a gente tem que executar no banco. Isso faz com que a utilização do banco seja mais eficaz e exija menos também do banco de dados e acaba fazendo com que seja otimizado toda a estrutura do banco de dados através das funções. Então, nós vimos na aula passada que nós vimos que as funções podem ser criadas utilizando o Create Function. Nós vimos através, vamos olhar aqui na tela, a estrutura é essa aqui, foi comentada. Coloca os parâmetros, o tipo de retorno que ela vai ter e aí vou declarar a minha função aqui. Então, a outra coisa que é importante também na nossa função, que não foi dito na aula anterior, foi que você pode utilizar, você tem, você pode utilizar, declarar variáveis, tem um bloco de declaração de variáveis que você coloca declare e coloca as declarações aqui, as variáveis que você vai utilizar ao longo da sua função. Então, tem um bloco separado para declaração de variáveis, assim como no Pascal. Aí, eu tenho também que começar com o Begin e terminar com o End. Então, sempre fazer dessa forma, Begin End. E aqui dentro do Begin End vem os comandos, então. Então, é assim a função. Nesse local do corpo da função que está definida aqui em cima, aqui em Function Body Text, ou seja, o texto do corpo da função, vai ter essa parte aqui, de declaração de variáveis e Begin End nesse meio aí. Então, o bloco é definido através dessa marcação aí. Cada uma das declarações do bloco é encerrada com ponto e vírgula. Então, depois do Begin End aqui, vai ter que ter um ponto e vírgula no final dos campos, das comandos aí. aí, olha só. Então, tem um exemplo aqui mais completo, né? A gente pode utilizar, inclusive, escrever alguma coisa, utilizando o RiseNotice. É como se fosse um print, né? Para imprimir aí. Só que esse imprime só no... Se você estiver utilizando a linha de comando, né? O prompt de comando lá. Se você estiver utilizando, por exemplo, a nossa U, se estiver utilizando o IPG Admin, por exemplo, ele não vai aparecer, né? Mas vamos lá. Então, aqui é o CreateFunction, o nome da função, né? Se tiver parâmetro, eu coloco. Se não tiver, não precisa. Só abre, fecha parênteses. Returns Integer, né? As. Olha só. Então, aqui foi colocado dois cifrões com o demarcador, né? Um delimitador. Aí vem, então, a declaração. Eu coloco a declare. Eu coloco aqui, então, as variáveis. Eu coloco o nome da variável, o tipo dela, né? Se eu quiser iniciar com algum valor, eu coloco ela recebendo o valor, colocando dois pontos iguais e o valor que ela está recebendo. Depois de declaradas as variáveis, pode ter várias, né? Se você quiser, você começa com o Begin, o Begin, né? Aqui ele está pedindo o RiseNotice, é como se fosse o Write lá, né? Vai escrever alguma coisa e solicitar alguma coisa da pessoa que está pedindo, né? Então, na verdade, aqui ele está só mostrando alguma coisa. A quantidade aqui é... Aí coloca o valor que ele recebeu. No caso, ele ia mostrar 30, né? Ia mostrar aqui. A quantidade é 30, né? Então, para escrever, né? Isso na linha de comando, como eu disse. Então, você vê isso aqui. Coloca essa porcentagem dentro das aspas simples. E aqui vem o Quantity, né? Que a variável vai ser escrita no lugar que ele encontrar essa porcentagem, né? Então, aí, Quantity recebeu... Logo em seguida, ela recebeu o valor 50, né? Aqui. E se você quiser o subbloco, você coloca, né? E assim vai, né? Depois nós vamos fazer esses exemplos, vocês vão ver. Ah, tá. O subbloco que ele está fazendo é outro aqui. Ele cria um subbloco. Dentro daquele bloco que nós criamos, dá para criar outro subbloco também. A gente... Se for necessário, a gente vai usar. Ó, então eu tenho... Foi declarada aqui a variável Quantity de novo, né? De novo. Não tem problema, porque ela faz parte de outro bloco, né? Então, esse Quantity está aqui. Esse Quantity que está aqui dentro é outra variável, né? Se for necessário, pessoal. Esse aqui é só um exemplo, né? Mas, é... Geralmente, eu já usei muito pouco isso aqui, criando subbloco dentro do bloco mais inteiro, aí, né? No bloco global, digamos assim, né? Feito aqui, ele só fez as alterações, né? Olha só. Aqui ele declarou a variável, colocou 80, né? Mandou mostrar. É óbvio que ele ia mostrar 80, né? Fora. Se você quiser mostrar aquela variável lá de fora, Então, você vai ter que colocar essa função aqui, alterBlock, né? Então, O Quantity de fora, ele está falando que aqui é, aí, alterBlock.Quantity. Então, significa que ele está pegando esse Quantity lá de fora, né? E imprimindo 50. E aí, aqui também, mesma forma. Depois que a gente finalizou o End aqui, né? Depois que a gente finalizou esse subbloco, aí, volta a valer o Quantity anterior. Então, eu vou escrever só Quantity mesmo. Ele vai mostrar a quantidade. E retornou no final esse Quantity. O Return, ele faz retornar, né? E terminar a execução do bloco, certo? Então, e no final, ó, terminou o delimitador, colocou o End ali. Depois terminou o delimitador, aí, cal escreve Language PLPGSQL. Então, vamos ver esses exemplos aí, né? Para ficar mais fácil, porque senão vai começar a ficar muito complexo aí. Vocês vão acabar, né? Não adianta também eu ficar só falando, falando aqui. E vocês não verem como funciona isso na prática. Então, vamos ver. Vamos ver como utilizar essa função. Vou abrir aqui o meu PGA de Min. É, deixa eu só ajeitar umas coisinhas aqui. Deixa eu, deixa eu excluir algumas coisas que eu criei aqui, né? Para a gente não possa, para que a gente possa recriar elas aqui. Fiz alguns testes anteriormente, é óbvio, né? Para a gente não perder muito tempo. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho para criar. É óbvio também, né? Isso é evidente. E exemplos que podem ser úteis para vocês aí. Então, nós vamos recriar esses exemplos. E vocês vão ver então como criar essas funções aí. Beleza. Deixa eu só passar esse PGA aqui para cá. Pessoal, se vocês quiserem, como sempre, né? Como sempre, se vocês quiserem criar, né? Óbvio, os códigos fora. Os códigos fora aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir de novo, só para a gente poder trabalhar. Então, eu estou abrindo aqui aquela base de dados de estacionamento da aula passada, né? Se quiserem testar com outras, vocês podem. Mas eu escolhi essa aqui para eu testar. Então, ela... A gente vai utilizar... Eu vou utilizar essa daqui para fazer isso, né? Então, eu vou vir aqui em Tools, né? Vou... Quero em Tools aqui. Opa! Cliquei. Esse mouse, vou te falar que é um negócio, né? É complicado. Eu nem sei o que eu abri aqui, pessoal. Eu vou fechar isso aqui. Deixa eu clicar fora em algum lugar também isso aqui. Aí, agora eu acho que eu consigo dominar o mouse aqui. Beleza. Então, abri o Query True, né? Está aqui. E aqui nós vamos, então, criar alguns exemplos de funções aí. Que a gente pode estar utilizando. Uma função, como eu disse, ela pode ou não ter parâmetros, né? Pode ou não ter parâmetros. Então, eu só queria... Eu posso criar, por exemplo, uma função... Vamos fazer uma função aqui de... Criar um Select, por exemplo, né? Então, vamos colocar assim. Create Function. Aí vem o nome da nossa função. Vamos pensar aqui em uma consulta. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma consulta. Deixa eu ver aqui. Pátio, se tem que tem aqui. Para retornar... Deixa eu ver o que ele estaciona. Tá, pátio não está aqui, né? Vamos fazer uma consulta assim. Para retornar quantos veículos já estacionaram no pátio 1, né? No pátio 1. Fazer uma função para retornar isso. Só isso, né? Às vezes, eu não supo que eu preciso disso com frequência. E quero criar uma funçãozinha para chamar isso. Ao invés de fazer um Select enorme, eu posso fazer um Select mais simples. Lá e retornar esse mesmo valor. Então, vamos lá. Então, Create Function é QuantPath1, por exemplo. Vou colocar que ele não vai passar parâmetro, né? Não sei se está dando para você enxergar direitinho. Eu vou tentar aumentar aqui a fonte, beleza? Acho que fica melhor para todo mundo. Então, é QuantPath1, Returns, vou colocar que ele vai retornar um Integer, né? Um tipo de dado aqui, Integer. Aí, eu vou colocar assim, As. E aí, eu vou colocar o delimitador, né? O delimitador, como eu disse, eu gosto de usar, é esse daqui. Colocando dois cifrões. Aí, não esquecer de fechar o delimitador, eu já fecho ele aqui logo, né? Se quiser colocar logo a linguagem também aqui, pode. Então, eu coloco a Language PLPG SQL, né? Language PLPG SQL. Então, isso faz com que defina a linguagem. Depois, eu vou mostrar outras formas de falar essa linguagem também, aí. Mas, a gente pode declarar. Geralmente, se utiliza, colocar ela nesse local aqui, beleza? Então, aqui, viria o declar. Se eu tivesse alguma função, né? Alguma variável para utilizar aqui, eu posso usar o declare. Opa! Declare. Aqui. E vou, então, declarar as minhas variáveis aqui. Então, eu posso colocar sim. Quant, por exemplo, pode ser, né? Do tipo íntegra. Beleza. Eu vou iniciar essa variável, recebendo, né? Recebendo zero. Tá. Por quê? Porque se... Se não houver nenhum, eu quero que apareça zero lá, né? Se eu deixar sem inicializar a variável, poderia dar um errozinho lá, um null, né? Aparecer null lá, em vez de zero, tá? Então, eu quero que apareça zero. Depois de declarado, então, aqui, eu vou ter o begin-end, né? No corpo da minha função. Pessoal, eu coloco em maiúsculo, mas ele é ele aqui. Não é aquele sensitivo. Então, pode ser minúsculo também, tá? Então, end. Só pra, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso ainda. Begin-end. Então, aqui nesse meio, eu vou criar... Vou colocar um tab aqui, pessoal. Só pra ficar certinho, né? Aí, vamos fazer a identação correta aqui. Então, begin. Agora, como eu disse, então, eu vou retornar. Eu vou retornar. Quantos carros já estacionaram no... Já estacionaram no... No pátio, né? No pátio... No pátio 1. Então, vamos lá. Pessoal, um dos erros mais comuns que a gente tem é a gente querer fazer isso aqui, né? Eu vejo muita gente querer fazer isso aqui. É óbvio, né? A vontade da gente é fazer isso aqui mesmo, né? Quando a gente recebe, aí eu vou fazer a minha consulta aqui. Select. 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 É... Zoom. Zoom. Cont, né? Cont. Select. Cont. Eu tô usando, então, a função conte aqui, né? Notem que ela é uma função interna. Vocês já estão acostumados. Então, select conte. Eu vou contar, então, quantos veículos tem no pátio 1. Então, eu vou colocar code. Estaciona. É, eu vou colocar pra contar os códigos da do Estaciona. Vou colocar pra contar com a chave primária. Ou então, eu coloco um asterisco aí, né? Um asterisco também vai funcionar. Assim, né? Select conte. From. Opa! From. Tá difícil hoje. From. Estaciona. Select conte. From. Estaciona. Where. Pátio. Vou colocar o where embaixo pra... Pra a gente... Não sei se enxergarem melhor aí pra não sumir da tela, né? Pátio num, né? Pátio num. Igual... Opa! Igual a um. Conta e vírgula. Beleza! Então, ó. A tendência que a gente tem é fazer isso aí, né? Vamos supor que eu queira fazer somente isso. E vai retornar, então, o quê? Return... Opa! Ficou... Ficou aqui, mas não é aqui que eu quero ele não. Eu quero ele aqui. Return... Punch, né? Pra retornar a quantidade. Então, vamos ver se funciona. Olha só. Não vai funcionar. Já vou adiantar, né? Vou dar um spoiler aqui. Vou selecionar tudo aqui e mandar executar. Ó, ele tá dando um erro de sintaxe. Note que ele reclama ali. Deixa eu só chegar de um pouquinho pra cá. Ele reclama, né? Que tem um erro próximo a select, né? Então, na verdade, não é o erro não tá no select em si. Tá na forma de inserir valor das variáveis. Então, a forma de inserir valor das variáveis não é assim. A forma de inserir é assim, ó. Então, quando eu vou selecionar e colocar valores numa variável, eu tenho que colocar assim, select, count, né? Coloca o que que eu quero, né? E aí eu vou dizer assim, ó. Into, ou seja, dentro de quant, né? Agora sim, aqui vem a variável que eu tô utilizando, né? Então, essa variável aqui, tô utilizando ela pra colocar o resultado dentro dela. Então, eu faço dessa forma. Select, count, todos, into, quant, from, estaciona, where, path, num, igual a 1. Agora sim, ele é pra funcionar. Vamos ver se funcionou mesmo. Ó, beleza. Criou a função, né? Deu certinho aqui a criação da nossa primeira função aí. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... Como chamar então essa função, né? Nós acabamos de criar ela aí, vocês viram. Então, como que nós vamos fazer pra chamar essa função? Se meu mouse estivesse funcionando... Ai... Eu tô com um problema sério de monitor aqui, pessoal. Então, eu tô apanhando um pouquinho aí. Vocês vão me perdoando aí. Deixa eu só subir aqui um pouquinho pra ver o nome que eu coloquei na função. Quant, pat, 1, né? Quant, pat, 1. Então, pra chamar a função, eu vou sempre utilizar a select pra chamar a função. Então, select, quant, pat, 1, ponto e vírgula. Então, ó, ao invés de fazer toda essa consulta aqui, né? Inclusive, poderia ter joins e outras coisas, né? Eu chamo só a função. Aqui. Com a função muito utilizada, né? Compensa você fazer isso. Então, ó, atividade, 2, né? 2, 2, 2 carros, né? Ficaram no, no pat 1. Será que é isso mesmo, né? É isso. Se você quiser conferir, você vai lá e confere. Mas eu acredito que é isso mesmo, né? Vou colocar aqui, select. Meu Deus! Select. Estaciona, né? Estaciona, né? Beleza. Não sei se tá aparecendo. Pessoal, eu tô com um problema sério de novo, né? Ainda com a minha... Vamos ver se agora foi. Ainda com a minha tela aqui. Eu não consigo enxergar se ela tá retornando certo. Então, ó, pat 1. Tem dois aqui. Logo de cara, já tem dois. Não é pra ter nenhum mais, né? Realmente não tem. Então, é esses dois mesmo aqui, que já estacionaram no pat 1. Esses dois caras aqui. Então, funcionou, né? Então, nós temos agora uma função. Então, sempre que eu quiser agora chamar a função, ela vai tá, né? Somente colocar select, o nome da função que eu quero chamar aí. Ele já vai funcionar automaticamente pra mim aí. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? De utilização de uma função utilizando... Utilizando PLPG SQL aqui. Vamos dar uma parada nesse vídeo, né? Vamos parar por aqui, nesse nosso primeiro exemplo. E a gente continua, então, com outros exemplos na outra videoaula.